Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, sabe quando você chega perto de alguém e ela tá com um perfume tão bom, tão bom, que dá vontade de chegar e dar um abraço na pessoa, abraçagem tão confortável, tão aconchegante que ela tá, né? O cheirinho dela. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês de alguns perfumes da minha coleção que me remetem a isso. A conforto, a cheirinho de roupa limpa, cheiro de abraço. E eu espero que vocês gostem, tá friozinho, né? Eu coloquei aqui um difusor, uma velhinha aqui com cheirinho, ó, pra poder criar esse ambiente, né? Tá bem friozinho, eu tô em casa, já comecei o primeiro dia de férias, então eu tô aproveitando bastante. E aí eu quis gravar pra vocês, então, um vídeo com perfumes que me remetessem a isso. Gente, eu já quero que vocês deixem pra mim o perfume de vocês da coleção, que também passam essa sensação, que quando vocês passam, vocês se sentem, assim, abraçadas, ou quando você sente em alguém, você tem vontade de abraçar quem tá usando, tá bom? Bom, eu vou começar, então, com esse perfume aqui, que ele vai entrar em vários vídeos. Ele é um perfume que tem cheiro de mulher rica, a maioria aqui, gente, tem cheiro de riqueza, de limpeza, mas também me remetem a conforto. Eu vou começar com o Cloé. O Cloé, gente, ele é um oriental floral feminino, ele é um floral branco, muito limpo, com cheiro, assim, de mulher que acabou de sair do banho, de mulher fina, de mulher rica, de pessoa, né? Não só mulher, porque os homens também usam, né? O perfume, geralmente, não tem essa questão de ser só mulher, né? Eu falo mulher porque eu sou mulher, então a gente costuma se referir assim. Mas de pessoa limpa, de pessoa, assim, que acabou de tomar um banho, de pessoa que tá, assim, banhada na elegância. Pra mim, ele me remete muito a isso. Ele é um perfume muito clean, me remete a isso, a limpeza. É um perfume confortável, sofisticado. E que me passa essa sensação de conforto. Mesmo eu estando em casa, se eu passar, sabe? Parece que eu vou passar, assim, se eu deitar a minha cama, eu me imagino numa cama de mil e oitocentos fios, né? Uns edredons bem fofinhos, travesseiro bem fofinho. Quando eu passo e deito, assim, fico assistindo televisão usando ele, ele me remete a isso. E aí, eu tenho dois contratipos do Cloé, porque eu gosto muito dele, ele tá bem pouquinho, tá vendo? Então, eu tenho dois contratipos aqui, que quando eu vou ficar em casa, ou eu não quero usar o próprio, né? Quero economizar, eu uso. O Couté da Narive, ele tem o mesmo cheirinho do... Ele é o contratipo, na verdade, do Cloé. Muito, muito gostoso pra usar durante o dia. Vai muito bem, sabe? No verão. Até pra malhar, pra ir pra academia. É um perfume muito, muito confortável, muito gostoso. E que ele não incomoda ninguém. Ele projeta bem, mas ele não incomoda ninguém, sabe? E a gente tem também o Make Me Fever Gold, da Mahogany. Que também é contratipo do Cloé. E eu sempre gosto de trazer, né, gente, pra gente ter outras opções mais baratinhas. Quando eu posso dizer que é uma opção mais barata, e eu tenho pra dar dica pra vocês, eu sempre trago. Então, são dois contratipos aqui. A diferença de um e o outro, porque eu acho, né, eu já falei, mas eu vou falar de novo. O Couté, eu acho ele muito mais aberto, mais alegre. O Make Me Fever, eu acho ele um pouco mais fechado, a saída muito verde. Mas os dois são contratipos do Cloé, tá? Então, fica como opção aqui, baratinha, pra vocês. Deixa eu tirar aqui da frente. Foi. O próximo lá atrás é o Glow, da Jennifer Lopes. Que também é um perfume, gente, que me remete muito à mulher sofisticada, conforto. E ele tem uma fixação, uma projeção na minha pele maravilhosa. Muito, muito... Assim, o desempenho é muito bom, e a gente às vezes tem um pouquinho de preconceito, né, por ser um perfume de celebridade. A gente acha, né, que não vai fixar e projetar tanto. Esse aqui, na minha pele, ele fixa e projeta muito bem. É o tipo de perfume que se você passar muito, você pode sufocar. E eu falo isso porque eu já usei ele, já teve a ocasião de passar e acabar sufocando as pessoas que estavam perto de mim. O Glow, ele é um floral. Então, ele é um perfume, como eu falei, chique, clean, elegante, ideal pra usar no verão também. Que vai a dica pra vocês, um cheirinho confortável. Esse aqui, ele deixa muito confortável. É, lá atrás, gente, como, né, eu já falei, eu gosto de colocar assim, nacional e importado. E dar a dica pra vocês, né, uma opção mais baratinha. Eu sei que nem todo mundo pode estar comprando importado. Então, vamos lá pro nacional aqui, ó. Que é o Acordes Harmonia. Esse aqui é do Boticário. Ele é um perfume maravilhoso. Eu amo esse perfume. Ouvi rumores que ele seria descontinuado, mas ao que parece, não. Não vai ser descontinuado. Ele é um chip floral. E ele tem notas que eu amo, né, de ylang-ylang. Quem me conhece sabe que eu gosto muito do ylang-ylang. Tem sândalo, né, que o sândalo sempre dá esse toquezinho de conforto. Tem música de carvalho e tem fava tonka. Então, ele é um pouquinho mais adocicadinho. Ele não é doce, não é melado, não é doce, gente. Ele tem uma certa doçura. Eu acho que de todos aqui, ele é o mais docinho de todos. Mas não é nada que vá, assim, chamar atenção pela doçura. Mas ele tem um leve adocicado. E depois ele fica muito, muito aconchegante. Esse é um perfume que eu gosto de usar mais durante o dia. Ele vai bem à noite, em noites de verão, assim, noites muito quentes. Mas eu acho que ele é mais ideal pro dia a dia. Então, se você quer um cheirinho mais confortável, um pouquinho mais docinho, chegado pro doce. É esse aqui, de todos dessa lista, tá, gente? Comparado a essa lista que eu tenho aqui, eu acho ele o mais docinho de todos. Bom, vou falar do nacional, então vou continuar aqui. Esse aqui, gente, muita gente torce o nariz. Eu sei que tem muita gente que ama e muita gente que detesta o Crisca tradicional. Mas pra mim, gente, ele me remete muito, muito, muito a amaciante de roupa. Quando eu era criança, tinha um amaciante que tinha esse cheirinho, mas eu não consigo me lembrar qual. Então, quando a gente pegava aquela roupa bem cheirosinha, sabe? Que acabou de secar, assim, a gente veste, a gente pega do varal e veste. O Crisca, ele me remete muito a isso. Me dá muita sensação de roupa limpinha. O Crisca, ele é um floral frutado de 95. Então, ele tem muitas, muitas notas. Dentre as que mais se destacam, pelo menos a que eu mais sinto, é a baunilha, a fava tonca e a tuberosa. Eu sinto um pouco. Ele tem cravo que dá uma quentura pra esse perfume. Deixa ele um pouquinho... De repente, essa sensação quentinha, aconchegante, que me remeta, né? Realmente a roupa mais quentinha. Aquela roupa que acabou, você pegou do varal quentinha e vestiu. Pra mim, me remete muito a isso. Embora tenha muita gente que não goste, ache essa baunilha sufocante. Eu não acho. Eu acho ele um perfume muito confortável. Agora, lá atrás, eu vou colocar o Crisca pra cá. Vou pegar esse aqui, que esse aqui, gente, que é o Flower by Kenzo. Eu tenho ele, que esse aqui é o toalete. Mas eu tenho a miniatura, que eu já mostrei pra vocês. O Eau de Parfum. Ele, pra mim, ele me remete muito a conforto. Mas um conforto mais assim, um abraço de vovó. Ele tem uma pegada um pouquinho vintage, que me recorda, sabe assim, abraço de vó. Aquele abraço que te abraça, que te abraça inteiro, sabe? Pra mim, esse perfume me remete muito a isso. Aquele abraço que te conforta, que te toma no colo. Pra mim, de repente, por isso, eu associo a um abraço de vó, né? De vô. Mas ele é um perfume muito confortável. Ele tem baunilha, almíscar, almíscar branco e incenso. Então, ele tem um toque um pouquinho incensado, um pouco apalcado. E sim, gente, um pouquinho vintage, assim. Ele tem essa pegada mais vintage. Mas isso não me impede, porque eu amo perfume vintage. E, pra mim, é um diferencial ainda mais dos outros perfumes. Eu gosto bastante desse. Deixa eu pegar aqui, então, o Mira, da Cores. Esse perfume, gente, ele já é um abraço mais jovial. É como se fosse um abraço de amigo. Não te abraça tanto como o Flower Backend. Mas ele é um abraço mesmo mais jovem, eu acho. Mais descolado. Mas, mesmo assim, um abraço. Então, ele tem nota de gengibre, de rosa branca e de almíscar. Ele é um floral aquático. Eu gosto dele pra usar muito, assim, em academia. Quando eu vou fazer alguma atividade mais esportiva, né? E mais diurna também. Eu gosto de usar ele mais durante o dia. E agora, faltou o Tommy Girl. Esse aqui também, gente. Vai na mesma linha do Mira. Ele, pra mim, também. Ele me remete a um abraço, assim, de colega, de jovem, sabe? Mais jovial. Mas que não deixa de ser aconchegante. Gente, ele é de todos, gente. Eu acho que ele é o mais verde, assim, o menos adocicado. Eu acho que ele e o Make Me Fever Gold são os que menos são doces. Menos adocicados. Nenhum são doce. Mas os menos adocicados dessa seleção que eu fiz. Ele é um floral frutado. Ele tem cassis. E tem algumas notas aqui que justificam, né? Essa saída mais verde, essa performance mais verde. Ele tem líria, tem viola, tem hortelã, tem toranja, limão e rosa. Mas ele não chega a ser um perfume cítrico. No estilo light blue, não. Ele tem uma certa cremosidade. Porque ele tem o sândalo, tem jasmin, tem flor de macieira. Então, dá uma equilibrada. Ele não é um perfume totalmente cítrico. E muito confortável. Bom, gente, são esses meus perfumes. Fala aí pra mim se vocês concordam, se não concordam. Qual desses vocês têm? Se vocês acham que parecem, que te remetem a isso. E se não, qual que vocês têm na coleção de vocês que remetem a isso. Tá bom? Abraço, aconchego. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.